E aí família, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ligando o modo clara lá dentro do aplicativo Peter S Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa a sua notificação e deixa aquele seu like que é para você estar ajudando e contribuindo a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até o aplicativo Peter S aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até essas três pontinhos que tem aqui no meu perfil Venho até configurações, após isso venho até gerenciamento de conta e aqui dentro vou procurar pela opção que tem tema do aplicativo Seleciono essa função e logo em seguida ativo aqui dentro de onde tem clara, seleciono a bolinha quando ficar totalmente aqui clara o seu aplicativo É porque já foi ativada totalmente a opção de modo clara dentro do seu aplicativo e da sua conta do Peter S Então é uma função muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone